Vai lá Elisa, coloca o corante, uma cor em cada copo, pode pôr mais, deixar mais forte, vai ficar bem mais bonito, dentro do copo, na mesa não, dentro do copo, pode pôr mais, que bonito, lindo, e agora? Nossa, que cor bonita! E aí Tá arrasado! É o outro lado, é o lado amarelinho, não é esse lado, Elisa, vira, isso, a sua baqueta, que legal esse estilofone, faz de novo, e agora bate assim, em cada um, embaixo, isso, olha, cada um tem um som diferente, sabe por que tem um som diferente? Por quê? Por por causa da quantidade de água que colocou, aí cada um faz um som diferente da nota musical, então, as notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, vai de novo! Muito bacana! Gostou desse instrumento? Xilofone? De lá pra cá agora, do rosa pra cá, vai derreter, vai ficar colorida a água! Olha que legal! Gelo colorido, esse foi feito com corante e água, vai derreter mais rápido! Ok. Gocorba bem legal! Ó Gocorba bem parque! Olha que bonito Que lindo, né? Que cor é essa? Desse gelo Caranja, amarelo, rosa Caranja Pega um para mostrar para a mamãe Bonito Põe um na mão, o amarelo, bonito Pode comer, é? Que faz gelo colorido? Sim Dá para colocar no suco, né? Dá É colorante, colorante alimentício É colorante tudo Ele não pode arreter, ele pode estar aqui e pode tomar Ele não pode arreter, ele pode ficar mal Esse tipo de coisa E esse aqui é diferente, né? Ele não conhece isso E esse aqui Bem colorante Primeiro É colorante a água Depois é o preté E passa aqui E o preté E o preté Vai dividir aqui Agora vamos colocar Vamos colocar Rosa Que o azul O azul E o roxo É muito forte Que é criança Normalmente com fogo, né? Que é adulto Mas vai fazer O fogo É muito forte E o fogo É muito forte Mas vai ver É muito forte E o fogo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Mas mostra, galerinha, olha só que legal, vamos ver todos os copos Olha só Que legal Vamos ver desse lado Olha que bacana Galerinha Galerinha, então o vídeo de hoje foi esse Da experiência, da experiência, água que anda, né, Elisa Água colorida, água colorida, esperamos que vocês tenham gostado E não esqueça, né, e não esqueça, quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal e deixe nos comentários o que vocês estão achando das atividades, se vocês estão gostando, se tem alguma sugestão E até o próximo beijo 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 Tchau Tchau Tchau!